Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje eu vou abordar as origens do extremismo islâmico. Com certeza esse vídeo vai ser desmonetizado. Eu não entendo muito bem os critérios do YouTube, não que isso me afete, porque no jeito que o canal é pequeno, a monetização para mim é se eu fumasse não pagava nem o meu cigarro. Mas não é isso, não considero uma forma de censura, é apenas uma desmonetização. Mas eu não entendo muito os critérios, não, porque o que eu vou falar hoje aqui está nos livros, está nos papers, em estudos acadêmicos. E assim como um outro vídeo que eu fiz sobre um livro meu que eu escrevi, foi desmonetizado porque fala em islamismo. Vejam bem esse vídeo que está aí em cima. Então eu vou tratar hoje de como surgiu. A gente ouve hoje falar muito em islamismo extremo, mas isso não foi sempre assim ao longo da história, ao longo da história do próprio islamismo. Houve comunhão harmônica das três religiões monoteístas em outras épocas. Mas hoje em dia isso começou, na minha opinião, começou a ser reverberado mesmo a partir da metade do século passado. E eu cito até o local, no Egito. No Egito, durante os movimentos de nacionalismo do Egito. Aqueles que são da minha geração se lembram, quando eram mais jovens, como adolescentes, só se falava na mídia de canal de Suez, crise de Suez, etc. E o Exército Brasileiro, inclusive, mandou um contingente para a Suez, os pracinhos de Suez. E isso tudo começou quando o Egito, no final do século XIX, lá para os anos 1880, ele entrou praticamente em uma bancarrota econômica. Em função de alguns investimentos que foram tentados para criar a infraestrutura, o Egito ficou insolvente. Tinham muitos interesses ingleses, inclusive teve a questão também do algodão, que durante a guerra de secessão, os americanos pararam de produzir. Então, o algodão no Egito cresceu e depois que os americanos encerraram a guerra, voltaram a produzir, caiu muito o preço. E haviam muitos interesses ingleses na região. E, em 1882, a Inglaterra invadiu o Egito e tomou conta do canal e ficou praticamente o Egito como um marionete ali. Isso foi em 1882. E isso durou até, mais ou menos, 1950 e pouco, quando os movimentos nacionalistas começaram a crescer no Egito. Já nessa época, começaram algumas ações terroristas contra autoridades inglesas. E surgiu aquele movimento. E nesse movimento surgiu um ideólogo que vai vir a ser considerado o ideólogo do extremismo islâmico. Eu estou me referindo a Said Kuti. Aliás, esse nome, o segundo nome, Qutb, eu nem sabia como pronunciar isso. Mas eu tenho um barbeiro marroquino e, recentemente, ao cortar o cabelo, eu perguntei a ele sobre a pronúncia desse... Eu ia fazer esse vídeo, eu queria falar a pronúncia correta do Kuti e perguntei a ele. Ele me disse, não, isso é Qutb, se fala Kuti. Eu espero que ele esteja certo. Eu estou aqui reproduzindo a fonética que ele me ensinou, Said Kuti. Então, eu saí de Kuti, ele morava numa cidade ali nas margens do Nilo. Ele tinha uma vida um pouco afastada de Cairo, mais no sudoeste do Nilo. E ele tinha aquela vida rural. Ele até, no início da carreira dele, ele era romancista. Escreveu um livro sobre a infância dele. Uma Criança na Vila. Então, ele descreve toda a vida de uma criança pobre, daqueles camponeses oprimidos ali. Ele escreve nessa novela. E, a partir dessa novela, a gente pode tirar muito do pensamento dele, de como surgiu nele o pensamento que ele veio a consolidar. Ele já era islâmico nessa época. Ele já professava a religião islâmica, mas não com muito fervor. Ele também escreveu um outro romance. Eu vou ter que ver o nome aqui. Chama-se Ashbok. Um romance em que ele cria uma história entre um casal ideal. Aquele casal ideal segundo as leis islâmicas. E, durante muito tempo, ele se preocupou mais com a estética, inclusive do islamismo. Ele escreveu muita coisa sobre a estética do Alcorão. Fala-se que o Alcorão falado em árabe é muito mais forte do que com qualquer outra língua por causa do som do árabe. Existe essa ideia de que as pessoas recitam e ouvem pela beleza do recitar do Alcorão. E ele estudou também a estética do Alcorão. Mas aí ele foi para a capital, em Cairo, na época mais ou menos dos levantes, pouco depois dos levantes em que aconteceram agressões contra os ingleses. Quando a coisa se acalmou um pouco, ele foi para a capital, ainda muito jovem. E lá ele foi estudar e acabou se envolvendo com a política nacionalista. E ele, em 1953, aproximadamente, ele se filiou à imandade muçulmana. Passou a ser um dos portavozes, ele escrevia muito bem, passou a ser um dos portavozes da imandade muçulmana. Que foi criada em 1928. Mas começou a ter bastante projeção, em 1948, com a questão do nacionalismo e a questão, por exemplo, do antisionismo. Então ele se filiou à imandade muçulmana. E começou a escrever comentários sobre o Alcorão em vários volumes. Foi aí que ele começou a aprofundar o fervor religioso dele em relação ao islamismo. Acontece que, envolvido nessa questão nacionalista contra o Nasser, na época, ele, primeiro, antes do golpe, que foi o golpe dos oficiais, os free officers, o golpe foi em 1952. Antes disso, mais ou menos em 1948, 1949, ele se destacou como uma pessoa que se escrevia sobre educação. E ele, até se piliado ao Ministério da Educação do Egito, naquela época, ele foi para os Estados Unidos e ficou 22 meses nos Estados Unidos. E havia, na época, pelos seus chefes, a intenção de mandá-lo para lá, para ver se amainava um pouco a repulsa que ele tinha contra o Ocidente, sobre o estilo de vida do Ocidente. Naquela época, existiam no Egito, o que o Constituto mencionou se chamassem os orientalistas, que eram pessoas que, de certa forma, entendiam o Oriente de uma certa maneira e, de certa maneira, se entregavam um pouco a possibilidade do Egito se ocidentalizar. Então, esses chefes dele mandaram ele para lá para ver se ele melhorava um pouco, vamos dizer assim, o radicalismo dele contra a vida no Ocidente. Isso, pelo contrário, esses 22 meses agruçaram ainda mais a repulsa que ele tinha pelo estilo de vida americano, pelo estilo de vida ocidental. Ele tinha uma arraigada noção do casal ideal. Tanto que, nesse romance que eu citei, que é usado, inclusive, para demonstrar a personalidade dele, esse Ash Walken, que ele cria um casal ideal. E ali, basicamente, é Jamil e Samira, são os dois personagens desse romance. E ele é o alter ego, dele é o Samir. Então, aí é que ele demonstra todo o seu amor por aquele padrão que espera que exista uma mulher ideal. Uma mulher é que está ali esperando pelo seu homem, intocável, pura. Aquele sentimento bastante conservador sobre o papel da mulher. Então, ele imagina, ele cria tudo isso. Então, ele, na verdade, a frustração dele de nunca ter encontrado essa mulher, talvez tenha acirrado mais ainda o ódio dele pelo como o Ocidente vivia e como a mulher no Ocidente vivia. Ele nunca teve em seus braços o amor de uma mulher. E isso deve ter piorado, com certeza, vamos dizer assim, o foco dele em relação a condenar a vida no Ocidente. Muito bem, mas ele volta nos Estados Unidos ainda mais radical com relação ao Ocidente e começa a continuar seus estudos, a escrever e radicalizar ainda mais. E o interessante é que o Said Kuti, ele, na verdade, o que ele tinha de visão sobre a relação entre o Ocidente e o Islã é um pouco diferente do que hoje a gente vê, a gente vê, a gente ouve falar. O que ele dizia? Sobre uma frase aqui, ele dizia assim, o Islã não é meramente uma crença daquelas que basta pregar. O Islã é um estilo de vida que toma medidas práticas para organizar um movimento de libertação do homem. Isso ele escreveu num célebre manifesto dele chamado Milestones. Existe na internet, quem quiser pode comprar. Ele ainda diz mais, essa religião não é apenas uma declaração de liberdade dos árabes, nem é sua mensagem confinada aos árabes. Nem é sua mensagem confinada aos árabes. Ela se diz a toda a humanidade, a sua esfera de trabalho e toda a terra. Ou seja, ele prega o islamismo para toda a humanidade. Então ele diz, o Islã não força as pessoas a aceitarem sua crença, mas quer proporcionar um ambiente livre no qual elas terão a escolha de crença. Ele é um pouco utópico, porque não é bem isso que os radicais islâmicos hoje pregam. O que quer é abolir os sistemas políticos opressivos, sobre as quais as pessoas são impedidas de expressar sua liberdade de escolher, quaisquer crenças que quiserem. E depois disso lhe dá a total liberdade para decidir se aceitarão os não ou não. Ou seja, a jirra dele é essa, é transformar todo o mundo sob a égite da xaria, mas permitindo que as religiões mantenham lá os seus cultos, se não quiserem aderir, mas relegadas a um controle, ou seja, pagam inclusive uma taxa, aquela taxa que os islâmicos cobravam no passado. Então a visão dele de jirra não é uma visão militarista. É por isso que muita gente nega que ele seja realmente o inspirador de todos esses grupos, como a Al-Querda, pessoas como o Bin Laden e o Al-Zahari, que hoje é o líder da Al-Querda. Ele é considerado por muitas pessoas como sendo o ideólogo que inspirou todo esse extremismo. Mas outros dizem que não, que as palavras dele foram mal interpretadas, que na verdade ele é um fervoroso islâmico, mas nunca pregou, entende, que se houvesse o sacrifício de inocentes pela causa do islã. Mas isso não é muito claro, não é muito claro, e muitos dizem que se ele estivesse vivo hoje, ele teria aprovado os eventos do 11 de setembro. Então o que acontece? Continuando com a trajetória dele, ele começa a escrever muito sobre o islã, sobre a visão dele do islamismo, mas envolve-se também na política nacionalista da época. Ele acaba sendo preso pelo Nasser, juntamente com outros membros da imandade muçulmana, e que é jogado na cadeia. E é lá na cadeia que ele escreve a maioria dos textos dele, e é onde ele radicaliza mais ainda a sua visão de que todo o mundo deva ser transformado em uma sociedade islâmica, e controlado pela sharia. Ele fica preso. Lá por volta de 1965, ele é libertado novamente. Ele é libertado, mas é um breve período de liberdade, porque ele volta a participar de atividades nacionalistas na época, e ele é acusado de participar de uma tentativa de assassinato do Nasser, e é normalmente, volta para a cadeia com outros membros da imandade muçulmana, e dessa vez, ele junto com mais dois membros, é executado em 1966. Então, ele, a partir daí, começa a ser estudado pelos islâmicos, e é considerado um ideólogo. É verdade que muitos dos teólogos islâmicos, daqueles que foram formados realmente na lei e no Alcorão, não o consideram, porque ele nunca se formou em uma instituição que formasse especialistas islâmicos. Então, existe uma certa oposição a ele dentro também do islamismo, porque ele não seria um escola, vamos dizer, não seria um especialista. Exatamente o que dizem sobre isso é que eu tenho aqui uma anotação Bom, não sei, independe, não estou achando aqui, mas a anotação é que alguns desses teólogos não o consideram realmente um ideólogo. Inclusive, ele é muito criticado, porque ele critica bastante os próprios muçulmanos que não aderiram, segundo ele, corretamente ao islamismo, à sharia, que são muçulmanos, entre aspas. Então, ele fala que o primeiro inimigo está entre nós mesmos, que são aqueles que não absorveram perfeitamente a visão do mundo controlado por Allah. Então, por causa disso e por causa de acusar determinadas pessoas de serem infiéis, é que ele também é um pouco criticado. Mas, depois do 11 de setembro, é quase uma unanimidade, tanto no Ocidente quanto em grupos islâmicos, de que ele tenha sido o inspirador de todos esses grupos que hoje praticam um islamismo extremo de considerar que aquele que não segue, que aquele que não se curva ao islã precisa morrer, tem que morrer, tem que ser eliminado. Então, essa ideia de que ele seja o ideólogo está mais ou menos disseminada. No Ocidente, ela é absolutamente aceita, que sair de Kutir, é o ideólogo de todo o extremismo que a gente vê de 1950 para cá. E foi a partir dessa época que realmente que recrudeceu todo o islamismo extremo, aqueles homens-bombas, esse tipo de organizações como o Hamas, como o Rajibolai e o Estado Islâmico, etc. Então, era sobre o Said Kutir que eu queria falar hoje. Eu acho que para entender-se, para se entender o islamismo, é preciso ler um pouco o Milestone, que é um dos alba principais dele. Se você ler lá o Milestone, eu vou deixar links na descrição, como também vou deixar um link de um livro muito importante, muito interessante, sobre a vida dele. um livro que mostra toda a trajetória dele desde a infância até chegar a ser executado em 1966 pelo Nasser. Então, querem entender um pouco o que realmente é o islamismo. que o islamismo não é uma coisa, uma religião pura e simplesmente, que o islamismo é um meio de vida que é pregado para toda a humanidade, para toda a terra. Na visão do Said Kutir, pregado com uma certa tolerância, com que os outros credos possam conviver com o islamismo. mas não é a visão de todos, não é a visão dos radicais islâmicos. Como eu disse, alguns acham que ele foi mal interpretado. Eu não diria isso. Se você ler Milestone, você vê nas entrelinhas que talvez realmente ele aprovasse o que foi feito, por exemplo, no 11 de setembro. Então, eu vou deixar várias referências na descrição e que quer entender o islã, quer ter consciência de que o islã não é só uma religião, leiam essas referências. Leia os próprios ideólogos, leia o Said Kutir, considerado o maior ideólogo do islamismo e pai do extremismo islâmico, embora alguns o considerem não um especialista, mas um leigo, porque ele estudou, tudo isso que ele estudou, ele estudou por conta própria, ele atingiu aquele conhecimento pelo estudo próprio, pelo autodidata. Ele não cursou um dos grandes centros de conhecimento islâmico. Portanto, ele não é considerado pelos uma, ele não é considerado como um especialista. Acho que eu acho que tudo aquilo que eu queria falar está mais ou menos aqui nesse vídeo. Então, leiam lá as referências e até a próxima.